Fala galera, beleza? Eu sou o JC e seja bem-vindo para mais um vídeo. É o seguinte, no tutorial de hoje eu vou ensinar vocês como baixar um excelente programa para você fazer gravação de gameplay. Para você que quer iniciar um canal do YouTube relacionado a games e tal, e você quer saber qual programa usar para um computador que não seja muito forte, mas que vai conseguir gravar com uma qualidade excelente. Agora você tem que lembrar também que a qualidade da sua gravação vai depender da qualidade do seu computador. Quanto mais potente o seu PC for, melhor a gravação vai ficar. Mas o programa que eu quero falar é esse aqui, Loidon Game Recorder. Esse programa aqui, eu já testei ele, para falar a verdade. Ele fez uma gravação muito boa de alguns jogos que eu testei. E isso aqui é uma comparação do gráfico dele, a informação que eles, no caso a empresa, disponibiliza a respeito da qualidade dele comparado com outros gravadores. Aqui a gente tem o Fraps, tem o Action, tem esses outros aqui e ele aqui no final. O gráfico mostra que ele é o melhor, então fica a critério de cada um aí, testar e ver se realmente essa informação bate. Aqui embaixo tem mais algumas informações dele e tal. E aqui ele é completamente grátis, como ele está dizendo aqui. Aqui ó, é totalmente de graça esse programa. Eu já baixei ele, ele realmente é de graça. Aqui ele diz que funciona com o Windows 7, Windows 8 e também funciona com o Windows 10, que eu já testei. Aí a gente vai fazer o download agora e eu vou mostrar para vocês como instalar o programa e também mostrar como gravar com ele. Bom, eu já fiz o download aqui do programa agora. O instalador dele é esse aqui, Loidon Game Recorder. Você vai dar dois cliques. Vai executar ele aqui. Ele não tem em português, tá? Mas mesmo ele estando em inglês, vai dar para você mexer sem problema. Você deixa em inglês mesmo, clica em OK. Aqui ele vai abrir a tela de instalação, você vai clicar em instalar. Não precisa configurar nada, ele já faz tudo no automático, é só esperar. A instalação dele não demora muito, já que ele é um programa muito leve. Então, em menos de dois minutos, provavelmente, ele já vai estar instalado no seu computador. E pronto, aqui ele já instalou. E agora ele acabou de abrir aqui. Uma única coisa ruim nesse programa que eu achei é que ele demora um pouquinho demais até para abrir, sabe? Quando você executa ele, ele leva mais tempo do que deveria. Porque meu computador é relativamente forte e mesmo assim ele demora um pouco para abrir. Eu achei isso aí um pouco problemático nele. Mas enfim, né? Agora uma coisa que vocês têm que saber. Quando você instala o Recorder, que é esse aqui com o controle, ele também instala o editor. O editor aqui em cima, ele não é grátis, tá? Ele tem uma versão de teste para você usar, mas ele não é grátis. Como você pode ver aqui, eu acabei de abrir e aqui em cima já tem versão de teste. Então, você vai ter que comprar se quiser usar o editor deles. Mas eu não uso, eu edito meus vídeos com outra coisa, com outros programas. Então, isso aqui não interessa. Depois eu desinstalo. E agora a gente vai voltar para o que interessa de verdade, que é o gravador. Essa aqui é a interface do gravador. Aqui você vai colocar o seu microfone, gravar o áudio do sistema. No caso, gravar o áudio dos seus jogos, quando você estiver jogando. E aqui nessa engrenagem você tem a configuração para você mexer nele. Configurar as teclas, todas as coisas. Aqui em cima, você vai ter em vídeo. Você vai poder configurar a resolução que você quer capturar. Você vai capturar desde 360 até 1080p. Aqui você tem o frame rate. Você pode capturar de 1 até 60 fps. E a qualidade que você quer colocar. Eu normalmente deixo em 80 mesmo. Fica aceitável. E você tem que lembrar, a questão de frame rate e resolução para captura vai depender da potência do seu computador. Quanto mais potente, quanto mais memória RAM você tiver. Se sua placa de vídeo for melhor. Você vai poder captar com a qualidade melhor aí. Aqui embaixo em shortcut keys. Você vai poder configurar a tecla que você vai usar para gravação. Eu normalmente deixo o F9, que é o que vem em todos os gravadores. Então não tem problema com isso. Eu já configurei ele aqui. Mas você pode colocar qualquer tecla. É só você clicar que ele fica. Isso aqui é a questão de frame rate do display. Você pode deixar marcado. Não tem problema. E aqui você tem alguns modos de gravação. Usando o DirectX e o OpenGL. Apenas o modo de Windows. Isso aqui vai depender da potência do computador também. Você vai testando aí. E vendo qual configuração se adequa mais ao seu PC. Agora uma desvantagem que eu achei nesse programa. Por exemplo. O problema dele é. Ele grava em AVI. Então você vai ter que ter muito espaço no seu computador para gravar o arquivo. Se você estiver gravando duas, três horas. Um arquivo em formato .avi vai ficar gigantesco para você armazenar. Então esse é um problema dele. E eu não encontrei nenhuma maneira de você poder colocar essa mudança e trocar para o arquivo. Eu acho que ele só salva em AVI. Caso algum de vocês saiba aí. Deixa aí nos comentários para eu saber disso. Mas eu não encontrei essa forma. E é isso. Tirando esse ponto negativo dele só gravar em AVI. Vai precisar ter muito espaço para armazenar. Eu não achei nenhum problema nesse gravador. Ele é bem leve. Bem facinho de configurar. Você aprende fácil mesmo. E você vai poder gravar seus vídeos aí com uma qualidade bem aceitável. Mesmo se o seu computador for fraco. Porque ele utiliza pouca memória. Usa pouco processador quando está gravando. E entrega um arquivo com a qualidade que você pede. Bom, e é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se esse vídeo foi útil. Se você gostou. Por favor. Clique em gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações do canal. Para estar sempre recebendo vídeos novos. Se você tiver mais dúvidas, sugestões. Deixe aí nos comentários. Se você quiser mandar alguma sugestão para mim. Também tem as redes sociais. Está tudo na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. E falou.